A CIDADE NO BRASIL Bom, os pregos costumam ser atraídos por pés descalços e por pneus de carro. Como você não está mancando nem sangrando... Olha, Suzana, eu não vou me apaixonar por você. Não estou querendo encontrar a mulher ideal. Eu só quero me divertir. Não sei, um jantarzinho, beber uns drinks, até a gente pode ir a um cinema. Sem nenhum compromisso. Quem sabe até eu pago a sua entrada. Eu acho que eu vou dizer para a Vera que você implorou para eu sair com você. Daí eu fiquei com dó e aceitei. Ah, agora você vai colocar a culpa toda em cima de mim, é? Eu não sou culpada, não fui eu que te demiti. Não, você só não falou que a Vera ia ficar furiosa se você saísse comigo. Vai mais devagar, você está correndo muito. Ok, eu te peço desculpas pelo que aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com a história. A gente tem uma história entre você e a Vera. Eu estou no meio disso por acaso. Aposto que você sempre diz isso. Como assim? Você nunca está no meio, mas você é a culpada de tudo. Eu? Não, eu. Vejamos, você ficou falando uma hora sobre o seu ex-namorado, mesmo sabendo que ele é um criminoso que possivelmente assassinou a sua vizinha. Eu tenho certeza que não foi ele. A Vera pediu para você não sair comigo e o que você fez? Saiu comigo. Só porque você sentiu que algum desastre podia acontecer e não resistiu à tentação. Ah! 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 Imagina! Está tudo bem aqui? Sim, sim, tudo bem. Está segura? Sim, estou afuera. Bom, você está bem? Sim, eu estou bem. Bom, tranquilo, você está bem. Sim, eu estou bem. Permiso. Aonde vou ir? Um médico me levou a fazer alguns estudios, nada mais. E o bem que respondeu. A verdade é que sua evolução foi incrível. Então agora vamos dar o alto, e já pode irse a casa. Obrigada. Você está querendo dizer que Gómez le passou essa coisa a você? E agora essa coisa se alimenta de mim. Você não me acredita, é verdade? Não posso acreditar, isso não é real. É tão real como esse whisky, meu amigo. Escute, meu amigo. Juan Carlos. Tudo isso é produto de sua imaginação. Ninguém lhe acredita, porque você está completamente louco. Olá. Olá. Olá, me escutas? Que pariu. É ridículo. De todas maneras, quando você se mora, a sucessão vai ser realizado, entende? Não sou imbécil. Espera! Está no laboratório, não está listo ainda. Necesito que estén todos listos. Necesito que estén óptimos como esse. Se chamava Leo. Pode levar tempo isto, cada um reacciona de uma maneira diferente. Por que não aceleras as coisas e provas com uma dose doble? Não, não é necessário para o circo. O circo vai estar bem com a gente assim como está. Ou não? Não. Parece que a espera vai ser longa. Meu nome é Manoel Eu não quero ter nenhum barro com essa família por culpa tua Eu não quero ter nenhum barro com essa família por culpa tua Eu não sei nada, pelotudo! Estos os armaram vocês dois, não me querem cagar a mim? Eu não toco nem aí Eu não toco nem aí Eu não toco nem aí Aí foi uma sobrecarga Vamos, aqui, o foco de mim Que foco? Eu não toco em final, eu não fui! Então estamos por ir a tomar, me pode arreglar ou não me pode... Não Os olhos do ser humano Vem distinto ao da câmera! É outra coisa! O ojo do humano... O ojo do humano... O ojo, o ojo! Eu estou falando, boludo! Não te dão conta que por suerte tenho a bateria Se não me querem a câmera, me faz merda! O ojo é distinto! Bom, mire, esse que está na porta é o auto que comprei com a plata do outro É uma beleza Pode servir para a filmação? É o que há, não sei... É o que há, não sei... Ai, que pelotuda! É o auto de mim, viejo! Espera, espera, espera! Espera, espera! Espera, espera! Eu sou uma boluda, mena! Eu sou uma boluda, mena! Para a câmera, para a câmera! Eu sou uma boluda! Me vai matar, mim, viejo! Me vai matar! Não, não passa nada! Não, não passa nada! Não, não passa nada! Os filhos são talos! Estão te animando! Que que fez? Carla! O que? Carla! Pregunta, Nino, se encontraste a hormiga Não, não há nenhuma Mas... Mas... Mas, 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 todo o espaço que temes, Carla Tenés que encontrar uma hormiga Sim, já se é inmenso Mas, o único que faz é complicar, não há nenhuma Mas, 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 todo o parque que tens acá Temes que ter duas ou três hormigas Têm que haver aqui Mas, mas, os que sei eu, não estão Não, não há, vamos buscar! Bom... Estamos aqui com a Teniente Pereira De Direção Departamental de Investigaciones de Escobar Ela é quem tem a difícil tarea de levar adelante esta investigação Buenas tardes, Teniente Buenas tardes Uma caminhoneta abandonada Esta caminhoneta Tendria algum vínculo con a investigação? Bom... Según os resultados do revenido metaloquímico Gracias, Teniente Le agradezco o seu tempo Desde aqui, por lo pronto Não há mais nada que informar Solamente rezar para que a pequena Jenny Este pronto con nos Informou para Panorama Global Sergio Ferrari Tendria 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 ¡No! Es colombus! Tendria que lindo nome Madena como el tango E? É o clássico Claro, claro, como é ficción E? Huele bien Ah, malalala Está perfecto, eu pensei que ia estar como 3 horas aqui explicando ele Bueno, então isto é assim Arrancamos Vamos O que é 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 Olha, quando está no meio do bosque e está cansado e tem no final desse bosque uma lucecita, uma pequena luz, não importa que esteja escuro, nem o canção, nem que as ramas lhe peguem na cara, porque não tem uma luz, não tem um objetivo. Eu trabalho, trabalho dia e noite, e você sabe muito bem, Sonia, me esforço, me esforço e não tenho nenhuma luz. Eu não tenho nenhum caminho, não tenho para onde ir. Eu não sei quem sou, não sei para onde sair correndo. Não tenho nenhuma luz, Sonia, no final do bosque. E deve ser por isso que não quero a ninguém. A ninguém. A ninguém quero.